inverter pro A e inverter pra B, só que não teve muita, digamos assim, um plant de bomba, eles já chegavam na bifuca, já matando e o pessoal dava totalmente o back, e nesse back que o pessoal tava dando, tava todo mundo morrendo, então quase não foi plantada a bomba nessa partida, eles mais mataram todo mundo antes de plantar, o time da CT tava sempre fazendo a mesma tática, eles não tentaram fazer nenhuma recuada, sempre foi a pipão, então isso prejudicou, agora vamos ver o Vira, o que eles vão fazer, eles tem que montar a taxa agora, agora ou nunca né, o Favelado já derrubando o Chico por ali, é, o Favelado já foi surpreender, a toque já derrubou que não, trocação de frente aqui, vamo que vamo que o Slash já derrubando o Josh, Miserável derrubando o Vagabundo, Viderave dando o Double Kill, agora é 2x3, vamo ver o que o time das estrangeiras vai realizar né, é, ambos estão rafados, só tem um Flash, se você tá um tiro em cada um, acredito que ele possa matar, ele tá ali no altar, tá, o Favelado ali deve tá na telagem né, vamo ver o que, é, o Favelado já vai abrir o pixel, tá na telagem ali, eu acho que vai pra cima, não é muito bom, o Slash dá uma bala em cima do Favelado, trocação de frente ali com a toque, e o Slash garante o primeiro round aí, o primeiro round que é muito importante, já anima um pouco a equipe, ganha uma confiança maior, um destaque aí pro Slash que conseguiu fazer um Triple Kill, e pro Miserra que conseguiu também matar, o Miserra, ele tá, continua de She-Tech, mesmo de TR, mantém a padrão de TR, tá jogando bem, então, time que tá jogando bem né, não pode mudar, vamos deixar a câmera do Bally aqui mesmo, acho que vai rolar um Rust bifurca aqui agora, recuar um pouco, preparando pra pular o shot, preparou os três, só um pulou, só um pulou e tá rolando trocação, o Slash derrubando o Favelado, o Moffat derrubando o Keno, o Bally derrubando o Moffat, trocação por aqui, o Vagabundo já recuou, já puxaram o plant, se a gente derrubando por aí, agora é 3x trading, vamos que vamos, tem a bala do Atoque ali, fazendo o Double Kill, só tem a bala dentro do Bomb, e é finalizado, o que você achou aí Lucas? É, dando destaque aí, a toque conseguiu jogar muito, parar o rush do pessoal, e é só mais, só mais três rounds aí a GG, pro time da Shaq, então, eles tem que tentar bolar alguma coisa, né, o Kano e o Chico não tão conseguindo, não se encontraram na partida, né, a dica aí que eu tenho, né, que é uma análise que eu tenho para o time TR, é eles trabalharem mais juntos, mais em conjunto, mas tentar forçar, é, lugares que eles não tão tentando, eles tão colocando uma pessoa separada em cada canto, um vai no Largo, outros vão no Abifu, no Cachote, eles tem que tentar se unir, porque a team play conta muito, né, tem que perceber, né, o cara pulou Cachote sozinho, mas depois dos dois pro lado, depois de muito tempo, então, fica difícil, e o Bali já abre o primeiro kill aí, o Misera puxando o Chris, derrubando o Justi, Bali, derrubando o Favelado, o Kano, derrubando o Moffett, vagabundo tá trocando aqui com o Lash, vamos ver o que leva a melhor, 24 VHP trocando com o Kano, trocação aqui, vamos ver, e o Kano leva a melhor em cima do vagabundo, e é 2x1. Eles fizeram exatamente o que eu tava falando, que eles tem que trabalhar junto, aí os 4 começaram a ruxar, os 4 juntos começou a ruxar na Bifu, só o Slash que tá no Largo. Quando eu tava falando aqui, trocação, o Slash já cai, o Slash chamou ali pra ruxarem junto com ele, a galera não foi junto, então tomaram. Já tá vindo todo mundo aqui pra Bifu aqui, agora eu já tenho o Beck. É, o problema é que, por ser uma pessoa no Largo que eles tavam botando, colocando toda hora, o time ainda achar que ficou atento, então ruxou em cima dele já pra quebrar esse ruxo do Largo. Agora é 4x3, trabalhando por aqui o Bali, já viu a 6x5 ali, estourou. O Gunsch tá tentando por aqui, já atirou o Helmut aqui do Bali, trocação aqui, o Kano derrubando o Gunsch, o Gunsch derrubando o Bali e o Vagabundo derrubando o Chico, só tem o Kano vivo contra a 3, tarefa agora muito difícil. Tá com 51 DHP, o time de CT aí, o Vagabundo full life junto com o Favelado e o Moford Jones tá com 35. Será que rola o primeiro highlight aí da partida? É difícil porque eles tão recuando na B e o Favelado vai ser o único que vai ficar no Otávio. Na telagem, ele tá de sniper, né? É, com certeza. Tá na telagem ali. O pessoal tá acreditando muito no Favelado, acredito que até se o Kano tentar ruxar pra cima do Favelado, acredito que ele dando um kick ele consegue pescar. E eles vão se encontrar, né? O Kano já tá indo por ali, já vão telar. Já recuou um pouco, troca ação por ali, pela bala do Favelado em cima do Kano, que é 2x2. Se o Sniper tiver um pouquinho de noção ali, ele consegue pescar no kick, se a pessoa tentar ruxar pra cima, foi o que eles fizeram. Dá pra ver que o Favelado joga bem, né? Joga bem de Sniper. Vamos ver o que o time de TR vai pra parar aí, né? 2x2, é um round lá, um K. Tem que tentar fechar nos 5x2 aí pra levar pro terceiro mapa. É, tem que... Pode tomar mais round não. Lembrando que vai rolar um sorteio aí de casting. Essa transmissão é realizada pela Games3Mis, transmissão de qualidade é aqui. Só acessar lá, facebook.com.br. O Misera, ele pecou muito agora, que ele dava a mirada de Sniper, não sei porque não a tirou, e morreu o Favelado. O Favelado ali chamando a responsa indo pra cima, não tá respeitando, conseguiu fazer um double kill ali na bifurca. E agora é 2x2. Trocação aqui, o Wolf daquela perereca saltitante consegue derrubar. Agora é 1x1. 9 de HP contra 105, agora é trocado a S. O Vagabundo já foi diretamente pra B já, pra tentar impedir que ele tentasse fazer o plantio na B. O B que é um bombe fechado. E vai dar de cara com o Slash. Vai pegar de costas. Vai pegar o Slash de costas. Acredito que o Slash tá ouvindo errado, tá ouvindo na bifurca. Mas o Vagabundo tá não, tá. Vai dar de cara. Vai dar de cara. Vai dar de cara. Vai dar de cara. Pode vacilar aqui agora. Vai tomar de costas. Já escutou. Vai não tá ouvindo. O Vagabundo escutou. Tomando de costas ali, o Slash garante o round via 3x2. Foi um vacilo. Ele ajudou que o time empatasse, foi um vacilo. O Vagabundo lá, nós pensamos que ele tinha ouvido até, porque ele tava indo muito devagar. O cara puxou a arma do lado dele, mas vamos ver, né. Pode ter sido uma falta ali. E o Miserra derrubou no Favelado por ali, né. O Miserra chamando também a responsa aí. É bom ver Sniper jogando, né. Porque Sniper é algo, né. Vai ser assim, algo. É um vacrão. Dependendo. É, é uma arma assim, muito patronizada no jogo de FPS. Sniper já tá derrubando por ali. Moffat também. Troca ação por aqui pelo meio. Vamos ver o que leva a melhor. Agora é 2x3. Já tem 1x3. Só tem o Bally vivo. Bally aqui. Pode ser que pode ser um round que o Bally pode garantir, né. Uma bala no Moffat, uma bala no Atoque. E umas 2x3 no Vagabundo consegue. Agora o time de CT tem um pouco de experiência. Então vai recuar todo mundo ali esperando. Só tem o Atoque na telagem. E o Atoque finaliza. E o empate já foi garantido. E destaque aí pro Atoque que tá 10x4. O Slash tá 6x4 pelo time 10 estrangeiros. Time TR. Lembrando que o próximo aqui é a final. O time que ganhar aqui é o time da Givin. E vamos ver. E a gente tá encaminhando aí pra a equipe da Schalke enfrentar a equipe da Givin. Vamos ver. Apenas mais um round aí, GG. É isso aí. E vamos ver porque o Favelado já abre o kill aqui em cima do Misera. Sempre é Favelado e Misera jogando contra. 1x1 sempre assim. O Moffat der o bônus last por ali. A Toque também. Agora tá tarefa muito difícil. Só tem o Chico vivo e o Chico der o bônus por ali. Vamos deixar na câmera do Chico e o Vagabundo finaliza. O Chico foi por acima da bomba aí. Tudo finalizado. GG. E a Schalke está na final contra a Givin. Alguma... Tem algo a falar aí desse jogo? É... Deu pra perceber que a trocação... Tava mais favorável, né? Pra equipe da Schalke. A Schalke tava conseguindo matar, mas tava conseguindo trocar melhor. Enquanto a equipe... Da estrangeiros, eles pecaram muito. Porque os rounds que eles conseguiram fazer... Foram os rounds em grupo, né? Sempre com 3, 4 pessoas unidas. É só que... Alguns rounds eles perderam por vacilo, né? Eles estavam em alguma vantagem... Mas acabaram perdendo na trocação. Então pecou por causa disso. Eles conseguiram até fazer um bom lado de TR. Conseguiram abrir uns rounds, sim. Só que... No... Quando eles estavam de CT... Eles também pecaram muito contra... O time da Schalke. A Schalke jogou muito bem de TR. E aí só foi fazer o Vira. A Schalke manteve o padrão. O Favelado também foi destaque de Stagke. Porque... Ele tava surpreendendo em alguns rounds. Ele tava rushando. Aí o pessoal não tava esperando isso. E destaque pro Atock também, que jogou muito de CT. E... É isso aí, galera. Vamos só esperar aqui agora... Essa final, né? É, vamos ver. Eu acredito que venha a ser um jogão. Porque... A equipe da Genest jogou muito bem contra a Vista. E não deu espaço. Né? E a Schalke também jogou muito bem. Ambas as equipes ganharam os dois mapas, se eu não me engano. Não foi? Da equipe rival. A gente não chegou aí pra um terceiro mapa. E vamos ver. Se as duas equipes mantiverem o padrão que aconteceu, acho que vai pro terceiro mapa. As duas equipes mostrando a irresponsabilidade, né? Sempre fazendo muito round de TR. Que foi sempre dois mapas que era a vantagem de CT. Mas é isso aí. É, só que dessa vez... Eles vão jogar com um time que tem um sniper. Tem equipes que... Eles não sabem muito bem trabalhar contra um sniper. Né? Então isso aí pode influenciar muito a depender do mapa. A não ser que o favelado... É... Não sei se ele vai continuar de snipe. Mas... Acredito que em algumas situações, se ele ver que ele não tá conseguindo fazer um bom trabalho. Ele vai puxar a áudio. E vai poder ajudar o time. Né? Mas aí são coisas que a gente não pode prever. A gente vai ter que esperar pra ver o que é que vai acontecer. E esperamos que venha a ser um bom jogo, né? Vamos ver o que é que pode acontecer de tudo aí. Pra final. É evento daqui... É evento... Ops! Torteio de cash, né? Pra vocês daqui a pouco. Torteio de cash aí. Vamos dar uma compartilhada. Trabalhando a Game Transmission aí. Vamos pra final, né? Daqui a pouco final aí. Grande final desse Arroba LAN. Arroba LAN é muito bom. Se junta a galera, vai jogar. Combinado aí. Ainda mais se a galera te chama de lenda da net. Chama você que só joga na... Na net, né não? É que nem o Lucas aí. Com certeza. O pessoal joga na net. É a lenda da net aí. Pois é. É só a lenda da net, né não? O que acontece? Nunca não joga na lenda. É bom, é bom. É bom do pessoal porque aqui na minha região não possui campeonatos assim presenciais. Então se você mora em uma região que tem campeonato presencial vá, né? Se você, poxa, tem um campeonato presencial na outra cidade, no outro estado mas você tem um time que tá bem, que você vê que, poxa dá pra ganhar alguma coisa dá pra demonstrar, né? Tenta aí. Eu sei que hoje em dia também a falta de patrocínio também é grande, mas a falta de patrocínio também se dá porque hoje em dia é muito difícil a gente ver aquelas equipes que duram muito tempo, né? Então toda essa mudança de equipe players que saem e entram na line dificulta os patrocinadores de querer apostar em equipes novas. Mas também não precisa faltar, né? Pode juntar os 5, vai cada um dá 10, 20 reais vai jogar. Vai juntando dinheiro, vai juntando, é. Se tem um evento presencial que é daqui a alguns meses vai juntando dinheiro vai juntando dinheiro, vai juntando, né? Se um não puder pagar o outro tenta ajudar, né? Pois é, manda proposta pra aquelas empresas de patrocínio pra tentar, né? Fechar alguma coisa legal só que o problema hoje em dia é que até chegar a um evento presencial mesmo que vai acontecer daqui a alguns meses dificilmente uma line se mantém até lá, né? Então isso desmotiva as pessoas de querer jogar de querer buscar o melhor, né? Difícil achar hoje em dia 5 players que realmente são compromissados Mas se você mora numa cidade dessa que tem presencial eu aconselho muito a vocês jogarem tanto de time e de fake no presencial ao menos vocês começam a ter uma experiência legal já começam a pegar mais confiança jogando apesar de que jogar de fake em presencial eu acredito que seja ruim, né? Porque o bom de você jogar com um time é que você já vai treinando já vai com tática, né? Já vai com emprasamento Mas fica no critério de cada um Ou pode montar um time assim um tempo antes do arroba-lan e jogar um fake e treinar, né? Se tiver um time treina Se tiver um time monta um fakezinho pra treinar treinar um pouquinho, né? Pra não chegar lá e jogar assim sem saber nada Pois é Tem algumas pessoas naquela emissão aí? 40 Um arroba-lan desse uma premiação muito boa em cash também porque hoje em dia notamos que não tem muitos campeonatos arroba-lanet assim com premiação tão alta assim que nem antigamente Então é bom nesses eventos presenciais que a premiação de cash é muito alta tem até uma premiação em dinheiro Então é bom, né? Você que tá precisando daquele cash que tá precisando de um dinheirinho participar e buscar o melhor buscar a vitória Sempre bom Já o sorteio de cash aí vai ser só pra quem tá na live é melhor ainda, né? Com certeza É bom conhecer a galera mais isso aí Já já é a final Vamos dar uma divulgada na live aí, galera O balão sempre é bom Conhecer a galera nova aí Só não pode ter briga, né? A galera toda tem gente que só vai pro arroba-lan pra brigar como a gente já viu, né, Lucas? Pois é, arroba-lan Entendeu? É sempre bom se você colocar aquela pressão sobre outro time né? Zoar um pouquinho mas sem briga porque isso aí não prova nada não vai provar nada Se você quiser brigar larga o PB faz UFC faz né? Qualquer coisa de luta agora brigar não arroba-lan pra quê? O cara vai lá se divertir É, vai lá se divertir Conhecer o pessoal que geralmente poxa você só conhece pelo computador nunca viu pessoalmente aí conversa bate um papo Se for aquela pessoa que você não tem intimidade que você não gosta né? Beleza não precisa nem conversar né? Agora chegar ao ponto de brigar eu acho desnecessário Olá, né? Vamos dar uma compartilhada aí né galera porque agora é grande final aí desse Arroba-lan Arroba-lan muito bom premiação muito boa em cash né? Feira o troféu acho que estou pedindo em participar hein? A gente vamos largar a transmissão e participar achou Arroba-lan olha a premiação 400 reais mais medalha mais troféu mais cash mais vaga no próximo Arroba-lan caralho olha aí tem deixa eu ver tem a segunda tem a segunda segundo colocado 200 reais mais medalha mais 200k de cash mais 50% pagam na próxima Arroba-lan bom se você faz uma continha aqui básica de 400k de cash dividido por 5 plays acredito que venha dar 80k se eu não me engano se eu estiver errado 80k de cash por play é muita coisa dá pra passar uns bons meses aí sem se preocupar com cash ainda mais uns 400 reais né? dividido por 5 já dá uma graninha boa né? peraí só saber guardar o cash vamos ficar extravasando aí quem fala que não tem condição de botar cash ganha um Arroba-lan desse campeonato guarda seu cash lá e compra só o necessário é e por favor comprar itens Arroba-cap não venha com 120 não venha com essas coisas por favor a não ser que é daquelas pessoas que só jogam por diversão nada competitivo nem campeonato nem nada só com os amigos assim aí tudo bem mas se você busca jogar campeonato né? nós aqui também transmitimos e comentamos também jogamos campeonatos e é uma vergonha a gente ver pessoas utilizando de itens aí que não valem mais em campeonato né? então fique atualizando as regras fica vendo o que é que pode o que é que não pode e o bom disso é que a quantidade de cash diminui né? é alguns itens vão tirando tirando a loja aí vai ficando melhor vai ficando mais barato pro bolso né? antigamente você tinha gastado mais de 100 reais agora você gasta menos só é antigamente era né? troca rápida receber drop essas coisas assim que hoje em dia não tem muita influência não bom fomos informados aqui que o mapa os mapas a serem né? serão Dalton 2 e Lux Dalton 2 a equipe da Chalk e a Gilles ficou com o mapa da Lux aqui vai ser um round disputado na faca para ver quem vai começar primeiro é isso aí então vamos dar uma compartilhada aí na live agora vamos bater uns 100 pessoas aí terminando aqui a gente faz o sorteio de cast só a galera comentar no chat aí pronto agora agora tudo é legal legal para proporcionar isso para o pessoal porque é bom o pessoal ter esse contato com o presencial porque né? nos próximos eventos grandes a pessoa já pega uma confiança um pouquinho a mais pode ter a diferença e só ficar se limitando a jogadina de casa né? é ruim até para a imagem que a pessoa não sabe se a pessoa joga limpo então você joga no presencial você demonstra que você joga limpo que você busca alguma coisa as definições de vírus foram atualizadas então é isso aí galera vamos dar um compartilho da live agora vamos tentar chegar em 100 pessoas estava em 100 naquela hora que minha net caiu então vamos voltar aí a 100 pessoas é isso aí finalzinho aqui dois times jogam muito bem vamos ver o que é que acontece vamos ver quem consegue garantir né? ser campeão os dois times aqui já tem garantido premiação mas eu acho que a galera quer mais primeiro lugar né? é todo mundo óbvio que a premiação conta né? você chegar a final você já tem um cash garantido já te dá uma confiança né? de você ter alguma coisa mas acredito que o título de campeão é algo né? é mais glorioso que o cash óbvio que o cash faz né? mas o bom é você chegar no outro dia e falar assim não, eu fui o campeão do arroba lantau arroba lantau a galera pode ficar se achando também pegar bem tem que ser humilde aí mas é isso é porque a gente nunca pode assim querer tirar onda com uma pessoa né? ah pô se seu time ganhou o arroba lantau parabéns né? mas outros vão vir óbvio né? e hoje você pode estar ganhando depois você pode estar perdendo ou vice-versa você pode estar perdendo hoje pode estar ganhando amanhã então é sempre tentar manter né? parabenizar os times e falar pra frente trabalhando mais se preparando mais pra sempre ter bons resultados como é galerinha? só mais 50 pessoas aí pra né? pra ficar com 100 pessoas na live pra gente voltar o que a quantidade que tava antes pra gente fazer um sorteio vamos aí tentar bater 100 pessoas na live pra fazer o sorteio de cash você aí tá precisando de cash tentar ganhar essa quantidade porque né? já o foi revelado a quantidade pincou de quanto será? não, mas já tem 5, 10 já tem garantido 5k aí então já tem garantido passar pra quem tá na live se colocar pronto já é um cashzinho quem tá transmitindo e narrando e comentando pode participar eu quero participar também quero compartilhar então beleza salve aí pro salve aí pro tavelado aí que pediu salve pro avarenga o pessoal quiser um salve aí pode mandar no chat da live aí que eu tô olhando o chat da live vou mandar um salve pro pessoal tem uns amigos meus aí que tão assistindo também dá um salve pra eles com a namorada do o pessoal falando o pessoal falando comigo no facebook também vamos lá pra você quem vai ser o grande destaque aí desse grande dessa grande final bom eu eu pro time da da Schalke eu acho difícil ter um favorito né? o Atalk tá jogando muito bem só que o Atalk jogou muito bem é no mapa da Lux só que na Sandstorm o Favelado foi um destaque muito grande de Sniper então é difícil o Vagabundo também jogou muito bem nos dois mapas por parte da Jivens eu acredito que o Maguita foi o destaque nas partidas anteriores então vamos ver o que vai acontecer aí vamos ver né já tá gerado pela ponte aqui tem quatro pela ponte só o outro é pelas portas ali é um pouco recuado agora é trabalhar essa ponte aí pra dar umas facadas pra garantir o mapa né pra garantir escolher o mapa pedir pro outro escolher meu Deus me atrapalhei de tudo bom eu não vou comentar esse raio de faca né porque acho que não necessidade o Rony já derrubou máfia de vagabundo dá uma gaia em cima do Premiere a Torque derrubando o Magda 4x3 daqui agora Strong Nato derrubando vagabundo agora é 1x1 1x1 é sempre bonito de ver o Jesse ficou parado o RBN veio corta e escolher uma faquinha 1x1 é sempre bonito de ver né e o RBN fala aqui eu nunca entrego né nem 1x1 é bom fazer uma análise uma análise de tática desse raio de faca não tô brincando vou fazer raio de faca raio de faca raio muito disputado aí ficou 1x1 é isso aí agora foi muito disputado mapas lados dá um 2 dá um 2 dá um 2 você vai fazer um campeonato de faca né é o Shotgun foi um game que um game realizou aí há uns dias atrás algumas semanas atrás quem sabe futuramente né então os 2 é o mapa da da Shalk né então vamos aí não precisa apresentar o Steam que eu acho que geral que tá na live já conhece já tiveram partidas aqui mas é isso aí volta da go agora quem conseguir pegar a campeão aqui vamos ver a gente não pode ter a Llan né porque a gente não tá na Llan então a gente precisa de emoção que tá sentindo uma galera lá mas é isso aí é aquele grito aquela pressão que os outros times dão agora diferentemente das outras partidas dessa vez é eles a equipe da Givens vai jogar contra um sniper né ou seja um sniper vai estar no time e um sniper nesse mapa eu por jogar de sniper mesmo eu gosto muito de jogar no mapa da Ultron 2 é um mapa que e se o sniper for pelo menos um pouquinho bom em ficar escopado e conseguir pescar vai fazer uma grande diferença sim o sniper vai pegar pela A tá no pistol ali já tá ligado que o Magda tá por aí errou o tiro no Magda deixou com 11 de AKP o Junts já tá já derrubando o Magnata Strangnary derrubando o Favelado 4x4 aqui agora todo round vale não pode vacilar tá grande final aqui 4x4 caiu um A caiu um K só tem o Strong aqui muito Ralfado e o Ronin aqui tá um pouco Ralfado mas é eles tão forçando o B forçaram o B ali o Premier derrubando o Vagabundo o Malfus derrubando o Intrognary o Malfus fazendo doble kill o triplo kill do Malfus de Aline na B lindo kill do Malfus já tá falando de trocação só tem o Ronin agora com 3 HP muito difícil pro Ronin e o Junts finaliza é a equipe da GMT começou muito bem de TR né conseguiu pescar 2 só que o Malfus ali foi o destaque essencial sozinho ali o Atock ainda tava ali pra ajudar mas o Malfus foi essencial donar uma bala em cada um Atock derrubando o Ronin por ali já tá ligado que tem um Favelado por ali tá tentando derrubar o Junts derrubando o Strong Favelado ali abrindo o Pixel o RBN trabalhando um pouco com o Prefire porque ele sabe que não é bom dar o Pixel pro Snipe que é difícil o Atock derrubando o Magda podemos dizer também que o time da Schalke tá um pouco já como é que podemos dizer aquecidos né porque tiveram a partida agora é com certeza a equipe já veio né já logo em seguida que eles já jogaram assim no final já tão jogando a final e o Malfus finaliza em cima do Premier podemos dizer que tava aquela velha Teamplay né 4-3-2-1-0 agora a equipe da Givens por eles terem jogado já tem um tempinho eles tiveram tempo pra montar uma tática montar algo mais elaborado eu acho que puderam aquecer também o ADM mas vamos ver puxar aqui o Favelado derrubando o Premier é 5x4 já tá rolando trocação por ali o Magda já entra trocação em cima do Favelado o Justi já vem pro back dá uma bela 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 do Favelado encerrou o da RBN só tem o Strognari vivo agora contra 5 tá difícil hein Lucas pro time da da Givens da Givens é a equipe da Schal tá segurando muito bem o Favelado como eu disse tá fazendo um bom trabalho de sniper na A conseguiu segurar um pouco o Rush matando dois tem muito tempo ainda pra trabalhar e o Vagabundo finaliza e é 3x0 bom a dica que eu dou pro time da Givens é isso que eles acho que não é bom que eles fiquem rushando no A porque por ter sniper fica complicado eles já estão tentando fazer um rush na B se eles conseguirem o Vagabundo já abre ali o Vagabundo já fez um bug de bomba ali bem na porta e parou o rush do pessoal esse bug ajuda muito porque já se ligaram já se ligaram na tática outro bug ali ao for muito RBN o Favelado derrubando o Magnata o Morphus derrubando o Roney e o Strong está vivo agora contra 3 agora já derrubando o Morphus troca ação de frente aqui com a Tok só tem um eu acho que vai rolar um x1 aqui agora o Favelado está mirado se ele vacilar o Favelado pesca o Favelado já descendo por ali troca ação o Favelado finalizando é 4x0 eles fizeram certo o problema foi que o Vagabundo foi essencial pra parar o rush dele o bug de bomba que ele fez parou completamente o rush eles puderam ter eles podiam recuar ali virar pra A porque o back eles já estavam ligados já estavam ligados ali no back o back mas faz parte não tem muito o que pensar é porque eles tem que saber por ter um snipe lá o back do snipe é sempre mais complicado então seria bom se eles rushassem em outro lugar B, meio quase eles ganham esse round na B foi por pouco o Strong já abre a vantagem ali o Strong fazendo o double em cima do Atoque em cima do Johnson o Favelado derrubando o Strong o Rony derrubando o Vagabundo acho que vai rushar vamos deixar a câmera do Favelado que derrubou o Magda já puxou a telagem ali a telagem como eu disse dando um destaque pra ele de snipe com 7x1 quem sabe já tem rush pela Ali o Manforge tá full life vamos ver o que eles vão preparar 4x0 pro time da Shalkeen se eles tiverem uma calma uma teamplay bacana eles podem fazer esse round só que eles tem que trabalhar em conjunto primeiro já ficou mais complicado pro Manforge vamos ver o que ele vai fazer já tem ali na telagem é muito difícil colocação de frente aqui pro MF finalizando é dando destaque pro Strong que ele conseguiu e tá sendo destaque do time da Gives conseguiu pescar dois players abrindo o bomb ali é o RBN não conseguiu se encontrar na partida ainda digamos tá pior que a gente é isso aí o Favelado já derrubou o Strong por ali pela barra do RBN em cima do Favelado vamos deixar na câmera do RBN aqui mesmo o Junction já tá ligado que tem por ali vamos tentar fazer um rush aí vamos tentar pescar pra abrir o rush pela barra do RBN em cima do Junction trocação de frente ali RBN dando uma barra em cima do Atoque será que o time será que o time da Gives acordou agora no mapa é as balas que eles estavam dando começaram a acertar então pela barra do Vagabundo em cima do RBN mas não acabou ainda não bomba apontada agora 3x2 vamos ver tem uma boa vantagem tem que saber exatamente onde ficar onde analisar onde o player tá vindo já tomando ali muito tiro o Vagabundo o Ralfado tá indo pra cima tem uma ocasião de frente o Rony garantindo a melhor em cima do Vagabundo o Muffet já tá também muito Ralfado eu acho que esse round aqui não vai dar pro Muffet e o Rony finaliza time da Gives acordando Lucas só o Strong que tava matando era o que mais tava matando e agora a gente já percebeu que o Rony começou a acordar o RBN que não tava matando ninguém conseguiu matar 3x o Maguita que eu tava dando destaque pra ele ainda tem que acordar ou que um dos que mais jogou nos outros mapas vamos ver o ataque já conseguiu melhorar aí a vantagem 4x2 pro time da Schalke derruba o Strunkinario 5x3 aqui agora tem que trabalhar o round aqui agora o time TR não viu o Muffet por ali vai entrar e vai tomar uma bala trocação de frente aqui o Vagabundo derruba no Premier eu acho que não vamos mais respeitar não vamos mais respeitar que é 5x2 já tão ruchando eu sabia que não ia mais se evitar o Maguita tá com 2 DHP vai tomar uma bala só toma uma bala do Jansh só tem o Rony em vivo aqui agora contra 5 tarefa muito difícil pra ele tarefa muito difícil o time já tá ligado trocação de frente ali o Maguita já cai pro Rony 16 DHP e o Atalk finaliza e é 5x2 é como eu disse o de Strunkinario foi pro Favelado de Sniper Sniper que é bom que consegue pescar nesse mapa da Auton 2 é o grande destaque né se o outro time souber trabalhar contra o Sniper aí tudo bem deu pra perceber que o time da Givenchy eles não tem muito costume de jogar contra o Sniper por quê? pelo fato que eles estavam ruchando no Favelado né e se a pessoa repara que o Sniper é um Sniper bom não é muito bom avançar ainda mais nesse mapa no bom onde o Sniper tá a não ser que seja algo bem trabalhado né tentar tirar a visão do Sniper aí pode ser entendeu? mas o Favelado foi destaque ali porque eles estavam ruchando em cima deles então acredito que eles poderiam ter se saído melhor se eles tivessem optado por outros lugares de ruche e dificultar e dificultar o back que o Sniper ia ter que dar né porque por sair de Sniper vai dar um back fica muito complicado é isso aí já teve aí Favelado puxando Aug Favelado abrindo o primeiro kill ali em cima do Premier tá indo pra A galera eu acho que vão virar A vai ser um ruchão aqui o Strong Nari derrubando a Toque batendo de frente aqui o Favelado derrubando Magda agora é 4x3 Favelado tá chamando muito a responsa ele que tá jogando muito bem de Aug de Sniper ele não é uma pessoa 100% Aug nem Sniper ele é um meio a meio acredito que ele tenha que treinar com os dois e ele puxa quando o lado favorece um ao outro o Strong já derrubando por ali agora é 2x3 trocação de frente aqui o Jones derrubando a AirBn 2x2 aqui agora o Vagabundo já deve ter soltado não soltou ainda o Strong nari pelas costas trocou aqui vamos ver que leva melhor não tem pixel o Strong virou a Helm do Strong o Strong tá com 20 e 40 HP 11 HP contra Vagabundo 51 tá virando B o Vagabundo poderia ter matado né o Strong optou por não fazer isso só que eu acho que ele né deve ter errado nisso porque 2x1 pra ele o Tirono finaliza porque né ficou uma trocação muito muito desfavorável pra lá e pra cá e no final era pra ter matado poderia até ter ganho um round se tivesse matado o RBN já derrubou na toque o Favelada podia puxar o Snipe ali pra tentar pescar o do meio quem sabe fazer um rush meio lá mas vamos ver né já tá cego ali recuando um pouco eu mesmo quando jogo de Snipe eu tento optar o Snipe sempre de CT ou TR né de TR é mais complicado mas né o Snipe tenta pescar meio tenta abrir pixel pra tentar abrir a vantagem da equipe mas o Favelado tá jogando muito bem de hoje não tem que entrar no game o Favelado tá com um de HP aqui pela base do Monfa em cima do Premiere o Favelado recuando um pouco aqui 4x3 vamos ver o que eles vão preparar aqui agora galera troca ação por aqui o Rony derrubando o Moffat bela bala do Vagabundo aqui em cima do Magda uma vela peitada Favelado derrubando o RBN Favelado já entrou o Bomb eu acho que vai virar B né Rony já derrubando o Vagabundo tarefa agora muito difícil Favelado com C e HP eu acho que não tem muito o que fazer no mapa vai ter que tentar trocar é só que o certo era ele ter ido para B mesmo tentar trocar dentro do Bomb para não dar muito peito ele estava fazendo uma trocação certa aí sem dar a cara faz o Rony e agora o Atalk puxou o Snipe acho que vai fazer aquilo que eu falei tentar pescar o meio abrir pixel ali no ar pode tentar pescar o meio ou virar para o ar ali para tentar abrir o pixel vamos deixar na câmera dele ele errou o tiro já está muito ralfado está tentando abrir pixel ali a RBN já está ligada ele não está acertando o Atalk teve duas oportunidades muito boas de matar e não conseguiu pela bala do Atalk esse bala da RBN aí foi isso que eu disse pescou do meio já abriu o pixel para o ar para tentar pescar ali dá também o Magneto se você conseguir pescar meio você já tem uma vantagem muito grande o do Beck o Beck sempre é realizado pelo meio Dronen derrubando o Mofford Dronen derrubando o Vagabundo só tem o Favelado agora que está de Snipe também eu não entendi dois Snipe jogando é o Favelado puxou o Snipe acredito que isso foi uma falta de comunicação porque o Atalk informou que ia puxar o Snipe mas ele falou pelo chat falou pelo chat o Favelado estava único vivo não chegou a falar para o pessoal é 1x3 não pode ter pecado nisso vai tomar ali está tomando pelo meio e o Mack está derrubando o Favelado podemos ter esse mapa aqui a equipe da 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 não está se encontrando no mapa só o Favelado que está positivo que está 4 barra que eles conseguem matar os outros todos estão com o mesmo frag e é isso eu acredito que o Favelado como ele joga muito bem de Snipe acredito que o certo era ele para ficar escopado no meio para tentar pescar só tem um vagabundo vivo é 4x0 mais um round é GG acho que se o Favelado tivesse de Snipe acho que ele conseguiria abrir uma vantagem muito boa no meio porque o Atalk falha um pouco sem ele não estar de AUG acho que ele joga muito bem de AUG já conseguiu rafar muito o RBN já recuou por ali pelo meio vamos ver quem garante é melhor aqui tem que tentar fazer dois rounds agora agora ou nunca né Lucas H em cima dele troca até o de frente aqui o Magda já derrubou o Atalk ele conseguiu rafar um pouco o Magda o Ronin está jogando muito 7x1 3x3 o Ronin o Ronin o Favelado continua sendo destaque mesmo não estando de Sniper e o Ronin está na direita vamos descer aqui na camada do Ronin já está ligado já está conseguindo derrubar o Malfa de o Junction derrubando o Ronin 3x3 aqui agora vantagem do time TR mesmo de HP o Magda está um pouco rafado da vantagem do time TR realmente trocação aqui o Favelado erra muito tiro em cima do Strong trocação por aqui agora é o 2x1 só tem o Premier vivo Premier vivo tentando trocar eu acho que vai apontar o Favelado deve estar apontando ali bomba apontada 40 segundos para trabalhar aqui agora o Premier já está ligado que tem por ali vai bater a cara e bela a bala do Favelado em cima do Premier 4x1 será que eles acordaram agora Lucas nós temos que ver porque eles chegaram a fazer os 3 estavam vivos só que por uma falta de comunicação em posição os 2 acabaram morrendo só sobre o Premier se eles tivessem trabalhado mais juntos tivessem ido para o Bomb linda a bala da Torque acredito que eles poderiam ter feito e fechado 5x0 já derrubaram o 2x0 4x3 tem que garantir agora para garantir o mal 5x2 correto? 5x2 5x3 5x2 eu confio correto então então eles ainda tem a chance de empatar o da GG tem que agora trabalhar na pescada Rony que está acabando já foi escolhido o mapa de desempate ainda não pela bala do Rony em cima do vagabundo o Atorque tomou uma bomba no pé está um pouco ralfado aqui e aquele que vai se encaminhar para o terceiro mapa Rony está jogando muito bem 10 barra 2 o Favelado está chamando também a sensibilidade jogando muito CT, TR, todos os mapas mas é isso aí o Rony chamou o total com sensibilidade fazendo 10 barra 2 acredito que o Favelado não era para ter tirado a sniper para ter continuado mas tentando pescar o meio a gente ia ser melhor já está rushando por ali double kill do Atorque agora é 2x2 se eles perderem o round se o time da GB perdeu o round para a Shark é muito vacilo porque eles estavam em uma vantagem de 2x3 enquanto o Atorque já está um pouco ralfado aqui o Rony também está ralfado se eles conseguem pescar o Rony aqui eu acho que estava mas o Rony sempre pelo pistol ali vai ter que trocar HS o Rony não vai dar cara com certeza e o Rony cai só tem agora o primeiro vivo que já está ligado galera é 1x2 tem que garantir o empate o time da Schalke total responsabilidade e bela bala do Vídeo para o Premier é 4x2 eles vacilaram muito muito por eles estavam na vantagem podemos dizer que agora é lá e cá quem garante o round ganha campeão garante o GG campeão não foi 5x2 não não está 4x2 se a equipe da G20 fizer é para o empate correto e ser equipe e deixar o que fizer aí é GG vamos ver será que isso aí foi um pouco para rissear o jogo aconteceu algo não estou entendendo bom eu não vejo necessidade porque como já estava no empate acredito que assim quando é um round que está prestes a dar GG aí a pessoa calma o jogo para tentar dar uma respirada para ver o que vai fazer mas como já é um empate acredito que não ter essa necessidade porque se a equipe da G20 fizer e for para o empate for para o desempate na verdade que vai ser no mesmo mapa claro 3x2 correto então então indo para o desempate de 3x2 acredito que a equipe da Shark pode sair bem eles jogaram muito bem de CT para que de TR eles estão pecando um pouco porque só o Favelado que conseguiu manter o patrão conseguiu matar de CT e de TR também se o time deixar que acordar mais um pouquinho de TR acredito que eles possam ganhar também pelo menos nesse mapa está lá alguma confusão ali na LAN os caras quitaram é eles estão na sala mas não deram gol não sei o que aconteceu o Ronen fechando essa B aí fácil o time da o time da foi destaque da Gives podemos dizer que o time da Shark não está entrando vamos dar um salve para a Emanuele na barada do Favelado e para a Bianca na barada do último eu quero mandar um salve para mim porque ninguém manda um salve para mim então vou mandar um salve para mim ninguém liga mas é isso aí né tem que entrar num game tentar garantir o primeiro mapa dessa final desse arroba galera dá uma comentada aí 3 rounds garantir o empate podemos dizer que garantir o empate aí pelo visto bom então eu acredito que ele deu o round para a equipe por ter dado e vai ser 3 rounds o único que acontece o favela está aí de sniper ele vai ele vai fazer o papel que ele estava fazendo ele estava jogando muito bem de sniper lá do CT vai continuar só que se o time da Gives for um pouquinho mais esperto e tiver uma noção de jogo eles vão evitar dar a cara onde estava o favelado porque eles sabem que isso foi um dos pontos essenciais para que eles tomassem rounds eu acho não porque o favelado estava pescando eles mandaram no chat ali é rushear rápido moca todo mundo lá então eu acho que vai ser rushear mesmo se falta todo mundo para tentar engolir o sniper pode ser mas é arriscado o RBN o RBN abriu no primeiro em cima do favelado o RBN pescou varado varado bala varada ali em cima do favelado o Jusky já está ligado o Atock derruba no Strong na área o Premier derruba no Moffitt é 3x4 vamos que vamos galera porque o Vagabundo já derruba o Rony o Magda está um pouco por ali pela frente o Vagabundo já rushando vai bater de frente aqui com o RBN está no chill troca ação aqui o RBN derruba no Vagabundo é 2x1 só tem o Jusky já deve ter chamado ali para o B o Premier já chamou o RBN para o B será que ele consegue garantir esse round ele está com o HP quase cheio quase todo completamente cheio então acredito que se ele o problema é que o RBN já está no ganhar round então isso aí vai dificultar o Jusky ainda está indo naquela marotagem o tempo está passando não sei se ele chegou a ver o Premier mas o tempo está passando tem que correr são dois livros ele não viu o Premier o Premier apareceu na tela dele trocação aqui vamos ver que leva a melhor o 15 HP o Premier Premier dando uma bala aqui em cima do Jusky que é 1x0 para o time do ITR eles eles ruxaram bem no ar só que o Favelado também teve a oportunidade de pescar e não conseguiu então é bom o rush rápido todo mundo no Snipe é bom só que tem que tomar cuidado porque o Snipe pode dar um Pisset Shot pode dar um M.S.K.E.L. é isso aí um minuto que eu já vou só um minuto vamos ver o que vai rolar aqui nessa A nessa B voltei aí acredito que não aconteceu nada ainda dois times estão se estudando ainda tudo indica que seja B estão escondidos ali o M.S.K.E.L. tentando dar uma jarada ali o Vagabundo o M.S.K.E.L. o M.S.K.E.L. o M.S.K.E.L. dando um pouco de cara aqui no B está abrindo pre-fire Magda já entrou Magda pegando aquele mesmo pixel que ele pegou ali para derrubar o Malforge entrou no B ali troca ação vamos ver que ele vai levar melhor aqui está dando um pre-fire Vagabundo um pouco recuado já deve ter chamado o Beck vamos deixar aqui mesmo na câmera no time CT o Junst já derrubando o M.S.K.E.L. derrubando o Vagabundo troca ação por aqui o Favelado derrubando o Magda o Junst derrubando o Premier Favelado derrubando o Estroginário só tem o R.B.N. vivo agora contra dois puxos dois aqui agora R.B.N. full life Favelado também full life e o Junst muito mal faz com 22 HP ali trocou de frente ali vamos ver que ele vai melhor e o Junst finaliza em cima do R.B.N. e é Bela virada de vantagem porque o time da TR estava com uma vantagem maior o Favelado conseguiu matar dois se não me engano e a gente vê que o Favelado alterna muito o M.O.R.L. ele está de sniper quando ele vê que ele não está matando ele de atirar rapidamente porque hoje em guerra geralmente é difícil a gente ver uma pessoa que realmente troca constantemente de arma acho que ele faz um revezamento de arma muito muito grande o Favelado está em casa vamos deixar por aqui mesmo o Favelado derrubando aí 4x4 4x4 o Ronny está com um de HP é uma bala só o Favelado derrubando o Magnata só tem o Ronny vivo muito difícil para ele um de HP é quase impossível então acredito que o Howard já seja não sei se ele consiga pescar os 3 uma bala em cada de HS pode dar mas isso aí se ele fizer isso eu acho que eu paro de comentar porque é muito difícil o Favelado está ali na telagem eu acho que ele vai tomar do Favelado aquela velha telagem ali do Favelado não sei vamos ver já entrou é o Favelado já poderia ter matado pronto o Favelado derrubando o pessoal telou viu que estava a costa dessa vez o Ronny e o Strong não se encontraram no game acho que por isso que o time está sentindo falta e eles vão tentar um rush rápido agora Magui foi sozinho puxou sozinho o Favelado derrubando Max derrubando Premier trocação de frente por aqui o Ator do Ronny vamos ver quem leva melhor aqui porque o Junty derruba o Estroguinário só tem um RBN vivo tarefa muito difícil o Ator finaliza e é 3 a 1 o Favelado conseguiu seu MVP de novo só que ele não estava de Snipe ele só puxou Snipe no primeiro round nos outros ele começou a puxar realmente é uma coisa muito difícil de você ver uma pessoa que consegue jogar bem de ambas as armas ou até porque geralmente a gente vê um Snipe que joga só de Snipe dificilmente a gente vê um Snipe que consegue ser bom assim em outras armas também é difícil então o destaque foi para o Favelado de novo acredito que esse mapa já jogue bem na mapa se sinta bem jogar e o Ronin que estava jogando muito bem não conseguiu fazer uma boa partida mas vamos ver agora a questão de CT o Jussi já caiu ali vou entrar tá aí Lucas oi a tapa de que eu já caí aqui não abriu não não aqui tem um problema pode dar gol você chegou a ah pensei que você tinha caído não não e será que vamos para o terceiro mapa ou será que a equipe vai faturar vamos que vamos olha o que eu vou te mandar no chat aí e vamos que vamos aqui meio pela B é a gente estava aqui né umas coisas aqui mas vamos aí 2x2 2x2 vagabundo agora tá vivo agora contra 2 né será que o vagabundo garante aí esse round tem que ser esse round é muito importante o Strong já tá um pouco ralfado né então se ele conseguir pescar o Magnata os dois estão na base CT acredito que ele vai pro ele tá indo pro bomba da B isso é um pouco arriscado mas vamos ver o que acontece Marclet espera aí espera aí vamos deixar por aqui mesmo vagabundo tá 1x2 é o pessoal já ouviu e o vagabundo e o vagabundo também já notou ali o Strong finalizando fizeram um round ele não chegou a ver que estavam os dois ali ele deu um strafe rapidamente e ele pulou na frente pra tentar pescar só que aí acho que foi tarde quando ele viu que já tinha os dois e infelizmente não deu pra ele vamos ver que vai ser o destaque aqui porque o Favelado já derrubando Favelado fazendo o dobo aqui o E-Rush pela já tem o Atoque recuando ali olhando postas bela bala da Atoque em cima do Strong Minário 1x0 o AirBn derrubando o Favelado bela bala da Atoque em cima do Ronin só tem o AirBn vivo e o time da o meu nome mesmo o que eu esqueci agora 1x1 da Shaoq e a garante empate mais um round aí eles garantem esse segundo mapa aí eles se conseguem campeã campeões né desse deixa a rouba lá Favelado já derrubando o AirBn o Strong Inário derrubando o Vagabundo o Moffat derrubando o Norte por ali é acredito que deve acabar 3x2 vamos ver 3x2 nada é impossível aqui agora é round tentado é eles estão bomb mas eles não estão plantando agora o Favelado foi plantar agora tá muito difícil 3x1 o Atoque já tá alterando ali pro fundo trocação aqui galera vamos ver que leva a melhor bela para o Strong Inário em cima do Atoque tá muito rofado o Strong Inário vai pra cima não tem mais tempo não tem mais tempo tem que tentar garantir agora esse round já tá tomando de costa vai tomar costa GG pro time da Schalke campeão a gente deixa roubar lá ok vamos vamos parabenizar também o segundo lugar pro time não foi campeão não tem tem outro mapa aí tem outro mapa eu tinha esquecido que tinha o segundo mapa eu pensei que já tinha sido o primeiro mapa já tinha já era o segundo foi tanto os Dalton 2 Dalton 2 que eu pensei que tinha acabado já então vamos mais um jogo aí é super não é até pro pessoal que tá assistindo pessoal Lux CT ah é Givenchy e Lux CT troca o lado aí a gente é CT ah tá estava em CT o modelo é aham é Lux é o mapa da Givenchy né tá então tá tudo bem Dalton 2 aí foi o mapa escolhido pela Schalke a Schalke garantir o mapa não tem mais jogo pela frente então vamos foi disputado né foi o empataram foi pro desempate no mapa mesmo então vamos ver aqui se a equipe da Givenchy faz né o trabalho de casa faz o dever de casa consegue faturar esse mapa e ir pra um terceiro mapa dessa vez o favelado puxou auge né já vai começar de auge de TR espera aí que o Ford se ausentou já deram um gol agradecer aí quase 70 pessoas que estão assistindo a transmissão é isso aí o sorteio já chegou a acontecer vai acontecer como é que foi falaram que vai ser na live só pra quem tá na live então quem tá na live vai ficar até o final passar do sorteio e já ganha um cashzinho se for sorte eu acho que vai bugar a sala você acha bugar a sala aqui mesmo eu acho não certeza bugado a sala Não, não, não. Favela daí se declarando na transmissão, né? Ok, então vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui agora, Lucas. O que você tem a dizer aqui dos Sharks? É, como eu já disse, é o mapa CT, né? E o time da Sharks estão tentando forçar o Bifoca. Bela bala aqui, já tá rolando só HS peitão aqui agora do Atock. Atock chamando muita responsabilidade aqui. É, 1x1. Será que vai rolar um 4k aqui agora? Ele já tá ligado, como ele tem um pouco de experiência aí, né? Já tá ligado que o cara foi pra B. É. A gente vai se enfrentar agora. Bala de frente aqui, o Atock finaliza. E é 1x0. 1x0 pra equipe da Sharks. Bela jogada do Atock aí, né? Foi pelo Largo ali, conseguiu pescar 3. E finalizou ali em cima do Ronin. O Atock fazendo a mesma posição aqui. Mas o RBN agora já tá ligado. Vai ficar marcando ali o Largo. Eu acho que o erro foi todo nesse Largo aí do RBN. Não tava marcando. É, o pessoal começou bem. Pescaram Bifoca, né? Só que eles tomaram... 3 pessoas acabaram tomando pro Atock. Agora foi ao contrário. O Strong já conseguiu pescar o Atock. 4x5 aqui agora. Já tem C5 ali. Smocaram, tão olhando. Os quadros estão todos direcionados pra Bifoca. Pra tentar ver se tem alguma C5. Acho que pra eles... Tentar pescar na Bifoca ali. Tentar pescar na Bifoca. Tira um C5 ali. Não tira nada. Cuaram. Tem C5. E o vagabundo viu a C5 ali. Conseguiu explodir. Esse mapa aqui é um mapa que... Tem muita C5 por ser fechada essa Bifoca. É, a medida... Como foi liberada a C5, né? Então, facilitou. Principalmente nesse mapa. As c5 são bem fechadas. Então, pra pegar a C5 é muito fácil. Mag tá fechando. Essa Bifoca aí fazendo o triplo kill. Triplo kill do Mag. Só tem um Moon, Foch. 71 pessoas aí. Fui na live. Vamos compartilhar, galera. O grande final aí. Do ArrobaLandJ1. Pessoa 10 por esse game. Segundo mapa. Já tá tomando de costas ali. E... O Rony finaliza. Acredito que, para o time da Chalk, né? Forçar a Bifoca pode ser bom ou pode ser ruim. Porque a medida que eles podem... Se eles conseguirem entrar na Bifoca e pescar, é uma vantagem muito grande, né? Mas o problema é que, por ser algo fechado, se o time rival souber trabalhar com C5 ou com bomba, é quase inevitável que um morra ou que alguns fiquem intercados, né? Então, acredito que é melhor eles tentarem dar um fake na Bifoca e tentar ruxar no caixote, porque, pelo menos no caixote, eles não vão tomar essa C5, né? Vão ficar rafados. O Atok fez um bui de bomba na base e conseguiu pescar o Premier na Bifoca. E o Atok caindo pelo caixote. E o Junt de derrubo no mate. Vamos deixar na câmera do Atok aqui, que já tá lá uma trocação aqui com a RBN. Bela bola do Atok e cima da RBN. É 5x2. O time não tem muito o que fazer, porque já dominou o Ali todo. O Savelado já caindo ali pro RBN. É 2x4. Já viu o Monfad por ali. Já viu o Monfad de trocação aqui. O Monfad leva o melhor estresse. Strangnara devando o Junt. Strangnara derrubando ali com o dobo aqui o Atok. Agora é 1x2. Ele tá com 20 HP. O vagabundo nem saiu do bomba. E o Monfad tá ali pelo caixote. É, já tá antelando ali. O Monfad então já sabem que o... Não chegaram a ver. Agora chegaram a ver que o Strangnara tá no meio. Muito difícil pro Strangnara. E o vagabundo finalizando. O Atok fez, né, um bom papel. Ele além de conseguir pescar na base com o boot de bomba, ele rushou pelo caixote sozinho. Conseguiu pescar o RBN, se eu não me engano, que tava no meio. E destaque totalmente pra ele. O Favelado ainda não conseguiu se encontrar muito bem. Tá jogando de... De auge. Acho que agora ele puxou... Puxou o Snipe. Puxou o Snipe? Puxou, puxou. É, ele puxou o Snipe aí, né. Viu que guiagem não tava dando muito certo. O Atok tá chamando muita responsa. Fazendo 7-2 aí. Tá jogando muito bem isso. Já teve a Gai por ali. Vamos descer na cama do Favelado aqui. Tá puxando. Ainda não vi o Magta. Pouco recuado. Não pode vacilar. Vai puxar aqui por ali. O Favelado derrubando o Magta. Conseguiu pescar o Magta ali. Tava no Pixel. Já tá flechando por ali. Vai entrar. Conseguiu flechar o EBN derrubando o mapa de o ato. E o... Negócio aqui. Só tem o Runei vir. Runei contra 3. Agora é uma tarefa muito difícil pro Runei. Porque o Favelado já tá escopado ali no caixote. Com certeza. Não, tá não. Vamos virar B. Não, viraram o B não. Plantando A. Ele vai ficar escopado ali no... No caixote. No caixote. Vamos deixar na câmera do Runei. Ele não tá escopado. Tá não. E o Favelado finaliza. 3 a 1. É, esse mapa por ser... Além de ser um mapa CT. É um mapa que foi escolhido pela Givish. O certo era, né? Que esse placar estivesse totalmente ao contrário. E ser algo normal. Eu, no time da Givish também, pude vacilar um pouco na escolha do mapa. Porque viu que o time... Escolheu o mapa... O outro time da... Estressado, não foi? Escolheu o mapa da... Estrangeiro, sei lá. Escolheu o mapa... Lux, e o time foi muito bem no mapa Lux, né? Conseguiu abrir muitos áudios e ganhou. Mas, eles podiam ter escolhido outro mapa. É, porque... A gente não é destaque pro ataque porque ele joga muito bem de hoje. E o mapa Lux... Com o rifle, assim, é muito bom o combate de frente a frente. Com o sniper não é muito bom. Né? Já tá rolando trocação ali, né? O Favelado já conseguiu pescar. É 2x3 daqui agora. Vamos ver. Ao mesmo tempo... Por eles escolherem esse mapa... É... Eles podem ter se sobressaído... É... Positivamente porque o Favelado não vai, assim... Ter um bom resultado de sniper. Né? Porque não é um mapa muito favorável. Pelo menos de TR, não. Mas, ao contrário disso... O Favelado, ele joga bem de auge. Então, se ele... Tá puxando auge, ele consegue matar alguns. E o Atoque... Tá jogando muito bem de auge também. Ainda mais nesse mapa, que é um mapa fechado... Que dá a cara mesmo. O Atoque tá jogando muito bem na trocação. O pessoal foi pra cima mesmo... E vai tentar engolir o Vagabundo. O Vagabundo já derrubou o entranquilário por ali. É trocação. 2 de HP, muito difícil. Ainda bala no Vagabundo. O Vagabundo só com 2 de life. Se ele ganhar, vai ser um round muito bonito. Ele tava 1x3, né? Tava 2x3, mas o Favelado morreu. Ele matou logo em seguida. E o Bronny finaliza. Bronny... Ouviu, né? Se o Bronny estivesse de costas. Acredito que ele poderia ter ganho um round. E mesmo assim, a equipe da Shao, que tá jogando muito bem. Tá fazendo um papel muito bom de TR, né? É aconselhável que o time da GVC... Consiga fazer esses 3 rounds seguidos aí. Sem tomar mais nenhum round. Porque senão... Não vira, vai ficar complicado. Ainda mais pro Favelado aqui. Acredito que ele vai puxar o Sniper. O Nalux vira de CT. O Sniper, né? Tem a mais função aqui de TR. Posso ajudar mais. O Atock trabalhando aqui um pouco pela base recuada. Fazendo aquele boost de granada. 5x5 ainda. 2 minutos e 20. Pra trabalhar nesse round. Menos de 2 minutos aí pra poder plantar a bomba. Vamos ver, né? Destaque aí do Atock, né? O Atock jogando muito. E o Magnata do time CT. O Atock voltando por lá. Puxando um pouco ali. Vamos preparando ali pra entrar nessa bifurca. Favelado indo pra cima ali pra tentar pescar um. Favelado recuou. Meteu granada. Vai tentar abrir. Favelado pulou no caixote. Recuou um pouco, pulou caixote. Tem 1 minuto e 30. Menos de 50 segundos aí pra tentar trabalhar esse round. Plantar a bomba. Pulou e gerou caixote. Todo mundo pulou no caixote, galera. Recuou um pouco. Ronin dá uma bela bala em cima do Morphard. 3x4 aqui. Agora o Atock derruba o Atock. Derruba o Atock. 2x4 aqui agora. Tarefa difícil, né? 1 minuto e 15 aí pra trabalhar. 20 segundos. O Junty derruba o Ronin. 2x3. Se percair o RBN, tem um rombo todo aqui livre. E vamos ver. Bela bala do Atock. Boníssima do RBN. Trocação de frente aqui com o Premier. O Magda já derruba trocando ação aqui com o Vagabundo. E o Magda finaliza. E é 3x3. É, destaque com o Magda aí. 10x4. Tá jogando muito bem. Fez 4 kills aqui agora. 4k. Foi a maior responsa aí pra ele. Agora foi um pouco de vacilo do time da... Da Givet, né? Atock. Por não. Porque davam 4x2. Tava 4x2. Deixou ainda reverter ali pra ficar 2x2. Só ficou 1x1 e tomou de costa. É, não, não. Na verdade foi a equipe da Schalke, né? Que é a equipe do Atock. Tavam se sobressaindo. E conseguiram pescar. Só que o Vagabundo tava... Tomou costa, né? E pulou com a Schalke e conseguiu pescar 2. Então, vamos ver aqui, né? Tá olhando 6x5 ali. Vantagem ainda tá pro time da Schalke aí. Que tá de TR. Conseguiu fazer 3x2. Todo mundo fala, né? E se você perceber o time da Schalke... Tá com os padrões de frags assim quase iguais, né? Enquanto por parte da Givet, o Nightrun... O Magda tá... Sobressaindo. Strong agora deu um lean. Masskill. Reverteu a situação. 2x3. Agora tá 3x2. 3x5 sempre essencial, né? Esse mapa. É. O Givet tá ali, já tá ligado. Troca ação. Favelado derrubando. Só tem RBN vivo aqui agora. Favelado na V. Ambos os times revertendo a situação. Tava 3x2 pra equipe da Givet. Agora tá 2x1 pra equipe da Schalke. RBN já tá ligado. Puxou até lá de ali o Favelado. Vamos ver quem garante a melhor, né? O Rebem já caiu. Perdeu um tempo. Agora eles vão fazer uma cruzada aí com certeza. Não vão vacilar nesse round. Que é um round muito importante. Vamos cruzar ali. Acho que eles observarem. Eles vão ficar mirando pro lugar. Já sabe que é bifurgo. É todos mirando o bifurgo. E o vagabundo finaliza. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil de você. É tomar a B. Você tentar assim. Dar a cara no lugar onde o cara sabe que você tá ali. O cara avistou e avisou. E os dois companheiros de rifle ainda mirando. É muito difícil de você conseguir matar os dois. Tem um lugar fechado ainda que é a B. Se fosse na A. Ele podia tentar trabalhar ali. Pescar o caixote. Ele tinha uma opção pra se esconder. Se fosse na A. Tanto caixote. Quanto altar. Mas ali na bifurca. Ou ele vai ou não vai. Sempre trabalhando doido aqui. Um pouco recuado. Pra bugar uma granada. Retomando o que eu tava falando. A equipe da Shao. Que tá com... Todo mundo tá matando. Tá tendo uns... Não tá tendo destaque muito grande. Apesar de o MVP tá sendo um vagabundo com 9 barra 4. Pela equipe da Shao. Mas a equipe da Givench. A gente viu uma diferença muito grande. Do Maguita. O Strong se aproximou um pouquinho. Porque ele fez Mast Kill. Mas os outros ainda. Não se encontraram muito no jogo. Não mataram muito. Na verdade. Então isso pode pesar na hora do vida. Tá rolando por aqui. Vai preparar os quatro. Pode rolar um... Mais um kill ali. C5 novamente. C5 sempre essencial nesse mapa aqui. Com uma bifurca fechada. Já teve uma gainha ali em cima dele. Tá os cinco preparados. Vai pular o Cachote. Vai tentar... O tempo tá acabando. Pegar o Cachote. Tem que ir. É um minuto e quarenta. Bela abada dos unidos em cima da EBN. Já tem um Rony vindo ali pro Beck. Tá trocação. Rony já cai. Stronginario dando. Belo double kill. Mofed derrubando o Stronginario. É 3x3. Aqui agora só tem o Mofed vivo. Nesse 1x1 trocação. Vamos ver que ele vai melhor. Porque o Mofed derrubou o Premier. 53 HP contra 62. Tá ali na telagem. Não pode puxar a faca, meu jovem. E cai ali. O Magda derrubando o Mofed. E é 4x4. Eles fizeram um rush muito bom. Foram certinho. Conseguiram pescar. Hoje a gente conseguiu fazer o primeiro kill. Faltou o bug de bomba ali. A granada no meio. Pra impedir com que o pessoal da Bifurca desce o Beck. Então eles não fizeram isso. E o Stronginario conseguiu pegar dois. Assim que ele apareceu no meio. Então esse foi o grande diferencial. E dando de tag com uma Gita aí. Que tá fazendo uma grande parteira. Com 12 barra 5. Apesar de eu acreditar que a Shao. Que ainda deve estar na vantagem. Porque fez 4 rounds de GTR. Vamos ver ou não vira. Vamos deixar por aqui mesmo. Acabar do Atoque. Sempre olhando esses 5 ali. Sempre vendo que tem alguma armadilha por ali. Chegou. Vai entrar dentro do bombe sozinho. O meu jovem. O Magda já derrubou na toque. Já tá vindo todo mundo ali. O vagabundo recuando. Eles tão fazendo um rush muito bem ali. Pelo caixote. Então eu acho que podia tentar mais novamente. Pelo caixote. Só que o back do time tá. Tá sendo rápido. Você pode perceber que eles não tão testando lá. Eles só tão forçando o Bifurca a Bifurca. E de vez em quando alguns aparecem no caixote. Premiere fechando essa Bifurca aí. Favela derrubando por ali. Só tem o Juche viva. Juche contra 3. Juche derrubando mais um. Agora Juche vai ser Bane aqui de frente. Bane subindo não viu. Troca a ação. Vamos ver que ela vai melhor. E aí Bane leva melhor. E assim a 4. Agora vamos ver por que. Acredito que. Deixa eu ver. O Favelado vai continuar de auge. Vamos ver se ele vai puxar a Sniper. O Favelado vai puxar a Sniper. Ele vai puxar a Sniper. É como eu disse. Agora ele pode ser o diferencial. Né. Eu vou ver trabalhar aí. Ainda mais se eles fizerem uma recuada. O Sniper pode ter a função de ficar. Tanto no altar. Né. Para ajudar se for um rush na A. Quanto na B. Então. Eu acredito que. Não sei. Não sei. Olhando assim. Aparentemente. Deva ser uma recuada. Por que. Porque. Né. Em Sniper. Ou não. Ou eles podem colocar um no caixote. O Favelado no altar. Vai falar. O caixote também. Dois na Bifurca e um no largo. Mas acredito que. Se eles. Não. O Favelado está de auge. O Favelado. Deve ter desistido. É. Acho que o pessoal comentou aí. Né. Para tentar dar logo o GG. Para não arriscar. Mas. A qualquer hora ele pode puxar. Espera aí que eu vou pegar uma água. Aí. A gente está comentando. É. Continuar aqui narrando então. Enquanto. Nosso querido Markleto foi. Aposentou um minutinho. O pessoal ainda está se estudando. Não está dando muita cara. Ele mete uma bomba no pé. Mas conseguiu desviar. Estão fazendo uma marcação simples. O Stronginario já está indo pelo largo. O GG já está olhando no caixote. As equipes se estudando. Não estão dando muita cara. O Rony já está avançando pela Bifurca. Está avançando para ver se tem C5. Não achou nada ainda. O Favelado está mirado na Bifurca. Está dando esteve. Conseguiu dar uma linda bala no Favelado. E o Fagabundo já conseguiu jogar uma bomba. Mas o Rony conseguiu desviar. O Atroch já conseguiu pressar o Stronginario. O Rony no Pixel. Deu outro stress. Conseguiu pescar o Vagabundo. Agora trocando tiro contra o Moonforge. O Forge conseguiu pescar o Rony. Enquanto o RBN consegue pescar o Moonforge. Só sobrando um Atroch contra a 3. O Atroch consegue pescar o Premier. Mas o RBN finaliza pescando a Atroch. 1 a 0 para a equipe da Givens. Pessoal na calma. Se estudando para ver se eles não estão avançando. Pessoal ainda está na base. Fazendo aqueles bugs de bomba. Tanto Cachote quanto na Bifurca. O Vagabundo mirando na sua C5 na Bifurca. Para assim que tentarem entrar. O Rony vai dar cara. Está procurando para ver se vai ter alguma C5. Voltei. Vagabundo mirando na sua casa. E o Favelado finaliza. Os dois times estão se estudando muito. Não estão fazendo um rush rápido. Nem a CT está fazendo uma marcação avançada. Nem recuada. Estão no apagrão. E o time TR também não está dando muita cara. Está esperando para ver se eles estão avançando. Sem contar que o time C3 também está fazendo esse bug de bomba. Já na porta da base TR. Para tentar impedir com que isso. Façam algo rápido. Mas estão forçando muito a Bifurca. Façando a Bifurca por aqui. Vamos que vamos. Geralmente é o RBN e o Premier que mais dão a cara na Bifurca. Eles vão tentar fazer alguma coisa juntamente com o Cachote. É Cachote galera. Bela bala do Premier em cima do Justin. Já tem a HE por ali. O Mofford vai cair também. O Atoque derrubando Magta. O Magta derrubando Mofford. O Stangnard derrubando Atoque. 2x4 por aqui. Bela bala do Vagabundo por aqui. Favelado está rolando trocação. 22 HP o Favelado. Tarefa um pouco difícil para ele. Ainda não escutou que é na A. É. Tem que plantar. Matar dois e desarmar ainda. O Atoque comentou. O Atoque comentou. Fala. O Atoque comentou uma coisa que eu ia comentar. E ele falou que o pessoal vai forçar a Cachote. É isso mesmo que eu também estou achando. Como eles viram que der certo. Se eles. Né. Eles. Porque assim. Eles podem ter duas chances. Ou eles podem tentar o Cachote de novo. Para ver se vai dar certo. Ou eles podem enganar. Fingir que o Cachote vai para outro lugar. Por quê? Porque se o outro time. É. Foi inteligente. Que nem o Atoque disse. É. Eles já vão tentar reforçar o Cachote. Pensando que eles vão forçar de novo. Então se eles enganarem. Fingir que vão forçar o Cachote. E forçar em outro lugar. Eu acho que pode dar certo. Mas vamos ver. Isso aí é. Depender da trocação também. O Jash ainda não se encontrou na partida. Tem que entrar no game. Está jogando muito bem. Pela bifoca. Eles reforçaram a bifoca. Mas o Maki. Maki está derrubando o CBN. Derrubando a Top Strong. Derrubando a Favelada. É 5x2. A galera já está ligada. É. O Mofa de pensão que era B. Mas virado o A ali. Pela. Coitada do Strong. Em cima do vagabundo. Só tem um Mofa de V. Eu acredito que eles. Eu acredito que eles me ouviram. Porque eles fizeram exatamente. O que eu comentei. Eles fizeram exatamente. O time do Atoque. Eles pensaram que. Não. Vamos reforçar a caixote de novo. Porque deu certo. Vamos reforçar o caixote. E eles foram muito inteligentes. O time da Gives. Em pensar. Que eles iriam pensar assim. Que não. Vamos forçar a caixote de novo. E forçou todo mundo na bifurca. Então para você ver. Como as vezes a táxica ajuda muito. Ao contrário da. Daquele skill individual. Forçaram um coletivo. A team play. Conseguiram pescar todo mundo. Ruxou todo mundo ao mesmo tempo. Na bifurca. E 3x1. Tão fazendo uma bela partida de TR. E a gente pensando que. Né. Por eles ter tomado muito hard. De CT. Pessoa que ia ser diferente. Isso aí. Tão jogando muito bem. O time da. O time da. O time da. Chalk não tá trabalhando com C5. Pelo jeito né. Vai entrar. Isso aí também pode ser. Eles até colocam C5. Mas não tá sendo suficiente não. Tão fazendo muita coisa. A Toque não tá refeitando. Tá indo pra cima. Prêmio é derrubando a Toque. É 4x4 aqui agora. O Juxi já tá caindo. Pelo primeiro ali também. O Stronger derrubando o Moffat. É 2x3 aqui agora. Porque o Stronger derruba a Favelada. E Favelada derruba a RBN. O Juxi ainda não. Não tá conseguindo se encontrar na partida. Não. Não chegou a matar nenhum ainda. Nessa. Nessa época de final aqui. Nesse jogo de final. Não pode vacilar né. Não pode. Não pode. Ainda mais que é o mapa CT. Né. E eles estão tomando. Por causa disso mesmo. Porque quando fica um player devendo. É né. É um lugar do mapa que é prejudicial. Porque. Se você toma de um lugar. Por causa do cara que não tá matando. Né. Você tem que cuidar daquela posição que ele tá. Tem que dar um back. Tem que ter um cuidado a mais. Então se cada pessoa faz uma função de segurar bem. Onde tem que segurar mesmo. Cada um segurar um A. Um B e tal. Aí. Fica muito difícil do time TR entrar. Eles estão conseguindo entrar. Graças a isso né. O Atock não. O Atock não respeitou e foi pra cima. Já jogou o H.I. Por ali. É. Eles tentam fazer algo diferente. Que o pessoal não esperava. Ele conseguiu. Eles estão forçando muito a ajudar o Junchi. Porque o Junchi não tá fazendo muita coisa. Como o Lucas falou. Já tem a H.I. Recuar um pouco. Já tá rolando trocação. Favelado derrubando esse novinário. É 4x32 aqui agora. Tem que tentar. Porque é um round lá. Eles conseguem garantir né. Trocação por aqui. O Rony derrubando a Tock. O Rony fazendo um triple kill perfeito. Lindo round do Rony. Só tem o... 5x2 pra... 2x2. Só tem 2x2 aqui agora. O Rony derrubando o vagabundo. Será que vai rolar um highlight aqui agora? Será que vai ser um Nade? Um Nade. Uma Nade. Vamos ver né. 4k já foi contemplado aí. O Rony agora... Pelo fato desse round aí. E eu acho que eles merecem realmente ganhar esse round. Trabalhando muito bem. O Rony foi muito bem. Acho meio difícil né. Eles perderem. Porque como eu disse. Na B. Assim que eles avistarem onde o player tá entrando. Como é 2x1. Vai mirar. Não tem como. Não tem como. É isso aí. O Rony quer o kill né. Ele já sabe que o round já tá praticamente ganhando. Então. Ele tá mirando na bifuca ainda. E o Rony. Faz uma bela Nade aqui. Jogou muito. Acho que ele não conseguiu. Não conseguiu matar. É um projecto empatio né. É. Terceiro mapa. Agora tem que. Decidir. Qual é o terceiro mapa. E aí. Vamos ver né Lucas. É. Vamos ver. Os dois times estão jogando muito bem. Mereceu realmente ir pro terceiro mapa. Porque cada um jogou muito bem no mapa que escolheu. E vamos que vamos né. Daqui a pouco tem campeonato da JBG. Vamos transmitir lá também. Hoje foi o dia todo mano. Hoje foi o dia da transmissão. Assim que acabar essa transmissão aqui. Vou comer alguma coisa aí. Pra recuperar as energias. LVG. Vou arrobar o aluno aqui agora. Depois JBG daqui a pouco. Quando terminar daqui. Já tá na final lá. É isso aí. É. Com certeza. Meu Deus mano. Fico puto velho. Esperando os dois times aí. dêem nada em ponto. Pronto aqui. Pra você. Eu acho que não. Não pode muito dizer que. Não tá tendo destaque. Que certo assim. Pra esse jogo. Pra ter grande final né Lucas. É difícil. É porque assim. A gente principalmente. A gente tiver uma pessoa. Mitando e jogando bem. Em todos os lados. Né. Acho que. É muito difícil. Tem gente que tem facilidade. De jogar tal mapa. Ou os que não tem como. Não tem uma coisa muito boa. Você pode notar. Que na Dalton 2. Eu acho que o nome. Em destaque. Foi o Favelado. O Favelado foi. Jogou. Todos os lados. Jogou muito bem. Tanto de Snap. Quanto de Aug. Né. O Atoque. E o Vagabundo. Foram em destaque. Também na Sandstorm. O Favelado também jogou bem. Na Sandstorm. Mas. O Atoque. Teve um papel muito importante. Fechando aquele B. E Aug. Né. O Vagabundo também conseguiu. Ganhar alguns Aug. E. Na Lux. Agora. Vou dar destaque. Também para o Atoque. O Atoque. Jogou muito bem. Acredito que quando é um mapa. Assim. Muito fechado de trocação. O Atoque se dá bem. E. Conseguiu. Na trocação. Né. É. Ter melhor do que o outro time. Né. E. Por parte do time. Da CT. O. É como eu tinha dito antes. O meu favorito ali. O. O que eu achava que ia dar o destaque. Era o Maguido. E realmente ele jogou bem. Né. Tá jogando bem. Apesar que ele não joga sozinho também. É. Logo atrás dele. É. Eu não posso dar muito destaque. Também. Pro time da Givens. Porque todos de lá. Tem o seu momento. Né. Nunca. A gente vê só o Maguido. Tá jogando e jogando. Às vezes a gente vê o Ronen. Você vê que o Ronen. Conseguiu dar a Neide. Né. Conseguiu jogar muito bem. O Stronginario. Conseguiu dar a Mess Kill. Conseguiu segurar a Biforca. Primeiro em alguns Houges. Junto com o RBN. Conseguiu matar. Então. A gente tem que ver aí. O que é que. O que é que vai acontecer. Acredito que. É. Esse mapa aqui. Blow City. Principalmente. A e Porta de Ferro. São lugares que você vai dar muita cara. Acredito que o Atock pode se sair bem. Nesse mapa. Porque. De colocação. Ele. Tá jogando muito bem. Cris. Aqui nesse mapa. Na Blow City. Na. Na Porta de Ferro. E na A. É muito bom. Porque você pega o cara de frente a frente. Então. Pegar de frente a frente. Com uma Cris. É complicado. Realmente. Acredito que o Rush vai ser rápido. Vai ser um cheio. Vai ser um cheio. Um cheio aqui. Rápido. Lembrando aí. Mandar um salve pra galera. Diz uma pessoa aqui. Que a EBM pediu. E é nóis. Vamos que vamos aqui. Porque o Atock já derrubou o Magda por ali. Já tá olhando. Já dominou o tapete. Dominou o tapete nesse mapa aqui. É muito importante. E o tapete é toda a ligação aqui pra A. Já tá olhando a ligação aqui. Não tem muito o que o Rony fazer. Vai ter que garantir o round. Mas o Atock dá uma bela bala. Atock na colocação. Vai ser muito bom. Já conseguiu. Dar um triple kill aí. Já no primeiro round. Ok. Vamos lá. Destaque aí no primeiro round do Atock. Eu acho que o time não vai respeitar. Sendo o mapa assim. Eles não vão respeitar. Só um minuto aqui. Foi. Pra cima. Pra cima. Pra cima. E vamos que vamos. Favala olhando um pouco o recuado ali. Favala olhando bem. Vamo que vamo. 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 O Magda vai virar e vai tomar. Tomou. Tomou do Monfort ali. O Strangnard já recebeu o Akawa ali que é B. E ainda não vai pro soplante. Tem 1 minuto e 40 pra trabalhar. Vamo ver o que ele vai fazer nesse round galera. O Strangnard fazendo um pouco de voada. Pensou que virou B. Podia ter olhado um pouco mais ali. Tem 1 minuto e 20 pra trabalhar o time. De TR. E vamo que vamo galera. Vamo. Vamo. Bomba plantada. E. Tem que tentar garantir esse round. Porque é muito importante pro time CT. Vamo deixar na cama dele mesmo aqui. Trocação aqui cruzaram. 2 a 0 aqui Já a Premiere já conseguiu derrubar o Monph leite por ali 1 a 0 aqui Trabalhou com o tempo aqui no segundo round Mas é isso aí O Atorgue Favela e o Monph saレ jogando muito bem A vaga vuna acabou de matar o Magita Magita O Duns derrubando o Sanguinário Agora é 3x3 aqui Não tem uma vantagem, mas vamo ver né Conseguir pescar ali Ele vai pescar o Atok já Rostando por ali, tentando derrubar o Premier E derrubar no Juche Por aqui só tem o RBN vivo que tá dentro do Bomb Bela bala do Favelado em cima do RBN É 3 a 0 Diferente da Do outro Da outra transmissão que nós vimos Que na Blue City a gente viu Os dois times ganhando de CT Mas por ser um mapa TR Se o time souber trabalhar e tiver skill Realmente É difícil de segurar O Atok entrando no contudo ali Sozinho Ele foi sozinho mas ele errou Errou muito tiro ali Ele pecou muito Ele vacilou um pouco Por ter entrado sozinho Mas o Favelado faz um doble ali pelo fundo Troca ação aqui Galera Não sei mais o que falar Não consegui, só tem o Premier vivo agora Contra 4 Tarefa muito difícil É muito impossível aqui agora Pra ele conseguir garantir esse round Dá uma porta de ferro ali 4 dominando o A E é 4 a 0 Não temos muito o que falar né Lucas É Não temos o que falar porque O Favelado aí tá se destacando Tá jogando muito de A 7 barra 0 Mas apesar dele Todos os times dele estão jogando Então quando cada um Faz o seu papel Consegue matar Fica realmente difícil Strong Deia roubando o Josh por aqui Rony Deia roubando o Moffat Strong Deia roubando o Favelado também Só foi falar do Favelado Foi elogiado Tomou uma bala no fundo ali Pois é Pelo menos a gente Ficar quieto Vagabundo ZB Premier pegando o Vagabundo De lado ali Conseguiu derrubar Só tem uma Toque Viva agora Será que rola Uma Nade aí Um Highlight Nesse 1x4 Vamos ver né O Rony Acredito que foi a única Nade Que aconteceu em todo o campeonato Foi a do Rony Vamos ver se o Atoque Ao segundo O Atoque aí que tem um pouco De experiência É Tem grande Tem grande experiência Já passou por Grandes times Já jogou com grandes Personagens Grandes figuras O Atoque derruba o Rony É um 6-3 Ele já tá olhando o fundo ali Não pode tomar de costas Não pode vacilar Mas mesmo o Atoque Tendo uma grande experiência Você pode ver que A trocação tá sendo boa Né O pessoal tá trocando bem Com ele aí Primeiro já Conseguiu pescar Finaliza Tem cada um Tendo o foco Tendo o treinamento Correto Só sai bem Podemos dizer que Todo round tá assim Quatro rounds Aí o time Consegue acordar Nem sempre No quarto round É A maioria dos mapas Tá sendo assim A gente pensa que vai ser Um stomp grande Mas aí O time acorda O time acorda Aí começa Né Aí O Rony já derruba Ali o Mophage Bela bala do Atoque Em cima do Premiere Com spray ali Incrível E vamos que vamos Já tá ligado Que tem pela B Ligação ali Ligação do Magda 1 de HP Magda dá um Bela bala ali Eu acho que Além de conseguir matar Ralfou muito Atoque Atoque tá Muito ralfado Tá uma tarefa Difícil novamente Novamente Pro que você me dá Também tá ralfado Tem que tentar garantir A vantagem É do time Da James Com certeza Até porque Por ter um a mais Ainda O Atoque Tá muito ralfado Então Tem que puxar o ponte Aí né Tá na B É Tá na B O RBN Tá escondido Ali Tá escondido Já tomando de lado Ali Belas Dova O kill Do Atoque Chamando a responsa Aí 1 de HP Teve uma noção Incrível ali E o barril Torou logo Bela bala do Atoque Ali em cima do Magda Agora só tem o Rony vivo Será que rola Um x3 Eu acho que não vai rolar Porque o time Vai tá cruzado Mas o Juche Foi atrás do kill E finaliza E é 5 a 1 A gente tem que dar o destaque Como eu falei Antes de começar O Atoque Mas O time também tem que saber O momento certo Do que é você vacilar Do que você fez O negócio certo Mas O outro time se saiu melhor E dessa vez Eles vacilaram Porque Eles estavam em umas posições Assim Completamente erradas A Santay Que o Atoque Conseguiu pescar O RBN Costa Ainda conseguiu Explodir um no barril Então Deu essa invertida De hard Que Foi Foi desnecessário Foi o vacilo Porque o round Estava quase garantido Para o time da Givins E agora Por ter sido 5 a 1 Mapa TR Vamos ver o que a Givins Vai preparar de TR Mas Tá complicado Vamos ver o que a Givins Deixa eu atender o telefone Mas Dois rounds 10 GG Para o time Ok Vamos Da Schalke E vamos ver 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 Vai tentar trocar pico Seu de Hs aqui Vamos deixar nele mesmo Já está ligado O que tem muito Pela A Desmocou todo mundo Ele já trabalhou He Já subiu Para a caixa verde Tem B Tem A Tem tudo Que é canto Não pode vacilar Aqui agora Já está rolando Trocação Aqui O Atoque Puxou no Prefire Favelado Derrubando o Magda E o Strong Nara derrubou na toque Vamos descer Na camada do Roney Aqui 4x4 Bela bala Do Favelado Em cima do Roney Foi uma balinha Só O time não vai respeitar O time tem que ganhar Tem que garantir Dois áudios Rápido Aí não vai respeitar O Junche olhou Ali pela porta de ferro Mas lá se louco Tirou a mira Strong ali pela A Favelado também Favelado que está jogando Muito Lucas Chamando a responsa Também É O Strong já caiu Vamos ver aqui Primeiro Ninguém foi plantar ainda E o tempo está acabando É 4x2 Tem Agora 10 segundos Para tentar plantar a bomba 10 segundos para trabalhar Plantar 3x2 Trocação de frente Aqui o EVN Fazendo um double Derrubando o Moffat Já caiu Não tem mais tempo E o time deve ter Muita experiência Já está tomando Um corte ali É 1x1 Ele não vai conseguir Plantar Não adianta Ele perdeu muito tempo Agora voltando O Jushy agora Não pode vacilar Porque é round decisivo Vai tomar O Jushy não pode vacilar Agora Só não pode vacilar E tomar de costas Dali Acho que os dois Vão se bater Vai tentar na crocação Pera A bala do Premier Em cima do Jushy O Jushy vacilou muito Vacilou O Premier Ele estava com faca na mão Ele errou Ele derrubou muito Apesar de ter deixado Ele com 3 de HP Ele não estava Afirmativo O Premier Vácilando 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 Recuando Por aqui O Atock Já tomando Uma alfada Por ali Vácilando 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 Já por aqui Mesmo Galera 17 HP O Atock Um round Garante um empate Dois rounds GG Vagabundo Derrubando EME Prime Eder Derrubando Vagabundo Vamos deixar Na câmera do Mag Que está aqui Mesmo Já está O Atock Está muito Ralfado O Mag Está muito Ralfado Trong Strong Strong E Favela Derrubando 3x3 Podemos dizer Que não tem Uma vantagem Correta Já chamou Para o B Acredito Que a vantagem Seria Da Jeeves Agora não Porque o Anny Foi muito Ralfado Mas ele estava Com o life Completamente Cheio Ele e o Premier Então acho Que só Dá alguns Cheiros No Favela No Atock E matava Mas agora Acho que o Muford Pode ser O grande O grande Destaque Pode matar 3x3 Aqui agora Tem 1 minuto e 20 Para trabalhar Agora nesse áudio O Mag Está puxando Até lá Para ver Se tem alguém Savelado Ruxando ali Pela Pela padaria Vai virar B Trocação de frente Ali O Muford Derrubando O Roney Premier Derrubando Atock Já estão Pontando A Já tem Dentro do Bombe Favelado Derrubando Premier Só tem O Nath Um vivo Nath Não Mag Vai tentar Fazer uma trocação Dentro do Bombe Vai esperar Um tempo Ali Savelado Vinho Se os dois Trocajuntos Eu acho que garante Garante um round E o Muford Finaliza Garantindo Um empate Mais um round GGG Pode Podemos Eu acredito Se eu tivesse No time Agora Da Da Schalke Tentaria um rush Rápido Já Eu ia falar isso Já ia falar isso Rush rápido Ali na A Fazer algo Assim Para surpreender O pessoal Para Acabar de vez Logo Mas vamos ver O que acontece Ainda temos o jogo Pela frente É isso aí O Magda Já derrubou O toque Por ali Savelados Derrubando o Magda H&E em cima Do Premier Ali Reconseguiu Sair 4x4 Aqui agora Estão plantando Strong Derrubando Por ali Só tem O Vagabundo Vivo O Vagabundo Agora não tem Muito o que fazer Já retomaram O Bomb A Ali Já tem Pelas costas Dele E eu acho Que Não vai conseguir Levar esse round Muito impossível Ao invés Do time CT Rushar Para Uma marcação Avançada O time da TR Que foi De forma Muito rápida Surpreendeu É 1x2 Aqui agora Mas está com Um de HP Muito difícil 15 segundos O time vai Trabalhar No tempo E é Round Com certeza Do time Conseguiu Passar A lambinha Dali Passar Uma Faquinha Ainda Mas Ainda Tem que Tem mais 3 rounds Para evitar É muita Coisa Ainda Para evitar Com que Tome GG O Atok O Geste Não conseguiu Se encontrar Na partida Ainda Acho Que Por causa Disso Que Eles Não Deram GG Ainda O Rony Também Não Conseguiu Se encontrar Muito O O Rony Jogou Muito Bem Lux Já Está Tomando Rhyme Muito Ali O Strong Derrubando Juncha O Rony Derrubando Mofage Favelado Derrubando Magda Só tem O Vagabundo Vivo Novamente Muito Difícil Esse 4 Muito Difícil Uma bomba Muito Espetacular Do Vagabundo Na Ligação Está Finalizando É O Jean Chantork Só que Estão Estão Pesando E Por Conta Diss Não Estão Se Encontrando Acredito Que eles Devem Adiantar A Marcação E Colocar Só Um Para Ficar Olhando A B Porque Dá Para Perceber Que Só Tão Moxhando A Então tem que tentar fazer uma marcação logo, porque se conseguirem prender o pessoal do Ash vai ser difícil. Aí, o time agora tentou, o time de TR tentou o rush agora um pouco mais recuado, então já estão ligados. Eu acho que podiam ter continuado o rush rápido né. É, porque deu certo, porque agora tem que arriscar né, não tem mais nada o que fazer. O Rush já derrubou a história. É, já não tinha matado e já conseguiu pescar, ou seja... A Tock derrubou no Premiere, os derrubaram por ali. As duas pessoas que não estavam matando, mataram. 5x2 agora, tarefa difícil agora. É, era o que as pessoas estavam faltando, olha aí. Só tem o Rony em vivo. Rony em que desce a manão da força antes e a GG. E a GG. E o time da Sharks se consegue a campeã.